Alô garçom, traz o uísque aí! Americana quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Tá legal, tá legal! Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa Boa! Me disse a isóvio, penso numa griga louca Louca! Viajei! Viajei com a americana pra Nova York e conheci Conheci! Tirei onda, tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, foi que mexia pra valer Pra valer! Cantei um risco a faca Fiz com os griga enlouquecer Enlouquecer Quer beber? Quer beber? Bebê, bebê, bebê Quer viver? Quer viver? Tu quer beber? Bebê, bebê Quer viver? Eu conheci uma americana que queria só beber, só beber Tomava todas, não queria nem saber, nem saber Ela era demais, era muito boa Boa! Me disse a isóvio, penso numa griga louca Louca! Louca! Viajei! Viajei com a americana pra Nova York e conheci Conheci! Conheci! Eu tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, foi que mexia pra valer Pra valer! Tá legal! Cantei um risco a faca Fiz com os griga enlouquecer Enlouquecer Quer beber? Bebê, bebê Quer viver? Quer viver? Tu quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Quer beber? Bebê, bebê Quer viver? Quer viver? Tu quer beber? Bebê, bebê Quer viver? Quer viver? Música Boca bola, boca bola, vem a chá, abre os papéis, bate pro gol, boca bola, boca bola, boca bola Vai rolar a festa, a festa do futebol Eu vou jogar meu embrameixão, eu vou falar em portunhol Já tem gringo chegando, tirando onda de patrão Mas brasileiro é esperto, não deixa tirar onda não Galera da cidade, galera do sertão, mulherada turbinada, chuteira de plantão Vai ter balada fria, beba com moderação, polícia na esquina pra sua proteção O trânsito lotado causando confusão, a paixão mundial, Copa do Mundo é pressão Toca a bola Brasil, faz o mundo vibrar, deixa o gringo curtir um rolé do Neymar Vai rolar a festa, a festa do futebol Eu vou jogar meu embrameixão, eu vou falar em portunhol Já tem gringo chegando, tirando onda de patrão Mas brasileiro é esperto, não deixa tirar onda não Galera da cidade, galera do sertão, mulherada turbinada, chuteira de plantão Vai ter balada fria, beba com moderação Polícia na esquina pra sua proteção, o trânsito lotado causando confusão A paixão é mundial, Copa do Mundo é pressão Vai, toca a bola Brasil, faz o mundo vibrar Deixa o gringo curtir um rolé do Neymar Toca a bola Brasil, faz o mundo vibrar Deixa o gringo curtir um rolé do Neymar Toca a bola Brasil, faz o mundo vibrar Deixa o gringo curtir um rolé do Neymar Tá legal, tá legal Toca a bola, toca a bola Toca a bola, toca a bola, toca a bola Tá legal Todo o regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tá legal Se der sopa eu como Vai dançando Vai tocando É isso, ligão Eu vou botar pra lascar Já que o sistema é bruto E a moda agora é pegar Vou cair na bagaceira Vou mais lá a noite inteira E não vou mais engordar Eu vou de xeque e xereque Mais lá na sua sopa Estará, não vou ficar Ai, 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 ai Se me der sopa, se me der sopa eu como Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Eu vou botar pra lascar, já que o sistema é bruto e a moda agora é pegar Eu vou cair na bagaceira, vou mais lá noite feira e não vou mais engordar Eu vou de cheque e xereque, mais lá na sua sopa e saratão vou ficar Ai, 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 ai Pra cima! Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Tô no regime da sopa, se me der sopa eu como Assim como tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Tô no regime Aí galera, se der sopa eu como É, a moto agora é essa Caiu na rede É peixe Me enxerga mais um som pra você curtir aí Tá legal? Puppy Moreno In Miami Beach Is show Crazy That sounds crazy Tá legal galera? Eu tive o prazer de conhecer Os Estados Unidos Miami Califórnia Legal Oh, não, não, não In Miami Beach Hey, swing on Na balada americana vou me divertir De Ferrari turbinada a me exibir Eu cheguei botando banca no maior astral Já tem gringa me filmando Só pagando pau Oh, não, 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 não Tô na ilha dos artistas em Miami Beach Com bolso cheio de dólar pilotando jipe Vi Madonna de rolê mais que sensacional Logo atrás vinha Vandame se achando tal Vim Vandame galera Vim Vandame galera Tá legal Tá rolando meu CD num paredão de som Vou da praia balançando, tá ficando bom E tá festa de bacana, rave de moral Tô bebendo até o isque em taça de cristal Madrugada na boate tá rolando um quiz Tropecei na mesa da galera do beat Tô com pinta de alta classe Com roupa de grife Desfilando estripado em Miami Beach Caviar e coquetel eu tô querendo é mais Fertifude regulado já ficou pra trás Batidão, celebridade, groove, sangue e vó Toda massa tá curtindo ao toque desse som Também rola um salve pra galera do Brasil E pros manos de Miami que aqui curtiu Um cruzeiro cinco estrelas já vai rolar Vou causar no flutuante até atracar Tô filmando o meu clipe aqui nos estates Tô ficando mais famoso do que o Bill Gates Realizei o meu sonho de gravar aqui Aumento o som do meu CD e vamos curtir Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal O Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo O Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Conheço o ponte certo da cidade e da mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana faz E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão bebendo no bar da boa Eu tô doidão bebendo no bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Todo final de semana Eu vou pra balada Eu vou pra balada E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão Eu tô doidão bebendo no bar da boa Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Eu tô doidão bebendo no bar da boa É festa no bar da boa Tá legal, tá legal Rizca paga Vai que é pra dizer super tenta, é claro Rona 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 Essa guria que tá na festa dança demais Quem não aguenta pede licença que ela desfaz A barra é boa, o som de primeira deixa rolar Eu vou pra que ela tá no clima e vai se soltar Requebra, quero ver! Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra até o chão, requebra até o chão Vai! Chão, 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 chão Os manos para quando a gata chega de nave Quem tinha sentado logo levanta porque já sabe Que ela que faz subir a pressão Quando o DJ solta o paredão O crime esquenta, lá pé do risco Um energético, um gelo pro drink Misturou pra que correde e fica suave Chega em mim porque tô passando E ela já sabe Meu sangue deve resolver ela mexer Tô fascinado que vou fazer A mina pira no sling desse bicho Ah, eu quero ver você descer Requebra, requebra Requebra até o chão Requebra, requebra Requebra até o chão Vai! Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Quando quer dançar, essa mina arrasa Tá causando na balada, a valor ainda suada Outra batida ela já dançou, essa levada ela viajou Pede pra não tra, o DJ tá legal, a guria faz a linha quando desce até o chão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra até o chão, requebra até o chão Vai! Jão, chão, 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 chão Essa guria aqui tá na festa, dança demais, demais Quem não aguenta pede licença que ela desfaz A pané é bolso e de primeira deixa rolar, rolar Eu dão pra que ela tá animada e vai se soltar Requebra, vai! Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra, requebra, requebra até o chão Requebra até o chão, requebra até o chão Requebra até o chão, vai! Chão, 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 chão Alô galera, vai dançando que eu vou tocando A novo som do Pé de Morena, na onda do Requebra Tá legal Tá legal Alô garçom, traz o whisky aí Americana quer beber Quer beber, bebê, bebê Quer viver, quer viver Quer beber, quer viver Quer viver, quer viver Tá legal Eu conheci uma americana que queria só beber Só beber Tomava todas, não queria nem saber Nem saber Tá legal Ela era demais Era muito boa Boa Me diz I love you Penso numa gringa louca Louca Viajei com a americana pra Nova York Conhecer Conhecer Eu tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock Rock, funk, mexia Pra valer Pra valer Cantei o risco a faca Fiz suscriga e enlouquecer Enlouquecer Quer beber Beber, bebê, bebê Quer viver Quer viver Tu quer beber Quer beber Quer viver Quer viver Quer viver É mãe do risco É mãe da cachaça Eu conheci uma americana que queria só beber Só beber Tomava todas, não queria nem saber Nem saber Penso numa gringa louca Ela era demais Ela é muito boa Boa Me diz, I love you Penso numa gringa louca Louca Viajei Viajei com a americana pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, funk Me enchia pra valer Pra valer Tá legal Cantei o risco a faca Fiz suscriga e enlouquecer Enlouquecer Quer beber Beber, bebê, bebê Quer viver Quer viver Tu quer beber Quer beber Quer viver Quer viver Tá legal Quer beber Tu quer beber Beber, bebê, bebê Tá legal! Tá legal, galera? Tá legal, galera? Que swing que é esse? Arrebenta a sâfoninha, vai! Vai dançando que eu vou tocando Vem comigo no batidão assim, ó Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda e você vai rodar Já tem um tempo que você tá se achando Pedindo tempo pra ficar me enrolando Amor de ilusão não vai acontecer Tô caindo fora, vai, vai pra você Tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda, você vai rodar Brincou comigo e eu não caí na real O meu vacilo tem que ter ponto final Amor de ilusão não vai acontecer Tô caindo fora, vai, vai pra você Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda, você vai rodar Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar Já tô cansado de te esperar Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda e você vai rodar Já tem um tempo que você tá se achando Pedindo tempo pra ficar me enrolando Amor de ilusão não vai acontecer Tô caindo fora, vai, vai pra você Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda e você vai rodar A fila anda e você vai rodar Brincou comigo e eu não caí na real O meu vacilo tem que ter ponto final Amor de ilusão não vai acontecer Tô caindo fora, vai, vai pra você Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda e você vai rodar Já tô cansado de te esperar Já tô cansado de te esperar Decida logo, vou me perder Já tô cansado de te esperar A fila anda e você vai rodar Tá legal? Vai dançando que a primavera não vai tocando Vai minha sanfonia Arrebenta Tá legal? Vai dançando que eu tô tocando Olha o bailão do Pepe, morena aí, ó Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Do isso ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto em cima Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima Tá legal? Eu não tô de brincadeira Eu meto tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite Eu vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate O amor que a gente faz Com o quente eu tô suado Vem nela e me lamber Só o cheiro, só o pó Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Tá legal? Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima Tá legal, tá legal Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Ruiz ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Eu não tô de brincadeira Eu meto tudo Eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade Eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chega a noite Eu vou com tudo e vai que vai Tem sabor de chocolate O amor que a gente faz Corpo quente eu tô suado Vem melar e me lamber Só o cheiro, só o top Já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Tá legal? Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Alto em cima, alto em cima Tô legal, tô legal Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Ruiz ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Tá legal? Essa é pra curtir, dançar e beijar na boca A galera que tá curtindo o Pepe Moreno Sente o clima Bom demais Tá legal, galera? Olha o novo ritmo do Pepe Moreno Ai, que swing Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá legal? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sai do chão, me arrasta o pé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô legal, tô legal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ela é um luxo Ela é sensual Ela é uma deusa Qualquer um paga um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do ponto Essa gatinha é meu grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Tem carro importado A pé e celular Fechou em boate Stripe no bar Com seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que pagar Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Oh, 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 oh Tá legal, tá legal Oh, oh E a galera vai arrastar o pé aí Tá legal, galera, vai dar Oh, oh, oh Canta comigo, vai Ela é um luxo Ela é sensual Ela é uma deusa Qualquer um paga um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do pão Dessa gatinha é meu grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Tem carro importado A pé e celular Fechou em boate Stripe no bar Com seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que pagar Tá legal, tá legal Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixou Lixou, lixou, lixou A balada do lixou, 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 lixou Oh, 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 iska-ta-ta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ai, 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 suigão, é sucesso, é onda em pé porém, do Pegada Nova De baíba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De baíba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim, mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Tô nem aí De baíba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De baíba, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim que eu te conheci Foi assim, mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Eu quero ver, a galera que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Foi no risco a faca que eu te conheci Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal A nave é pesada nos bastidores Rola esquema onde começam os amores Assim a mulher anda, quando quer se dar bem Vira o lanche do patrão, pra poder ser alguém A moda agora é lanche, pra subir na vida Muitos exemplos de lanche, você vai ouvir em seguida Tem bailarina gorda, que é lanche do cantor Tem atriz que faz novela, que é lanche do diretor E tem aluna tirando dez, que é lanche do professor Jogadora titular, que é lanche do treinador E assim vai, e assim vai Adeus a competência, quem é lanche pode mais E assim vai, adeus a competência, quem é lanche pode mais A máfia é pesada nos bastidores Rola esquema onde começa os amores Assim a mulher anda, quando quer se dar bem Vira o lanche do patrão, pra poder ser alguém A moda agora é lanche, pra subir na vida Muitos exemplos de lanche, você vai ouvir em seguida Tem bailarina gorda, que é lanche do cantor Tem atriz que faz novela, que é lanche do diretor E tem aluna tirando dez, que é lanche do professor Jogadora titular, que é lanche do treinador E assim vai, e assim vai Adeus a competência, quem é lanche pode mais E assim vai, e assim vai Adeus a competência, quem é lanche pode mais E assim vai, e assim vai Adeus a competência, quem é lanche pode mais E assim vai, e assim vai Profissional é mafiado, quem é lanche pode mais Profissional é mafiado Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Fui pra igreja, me confessar Pra parar, com essa bebedeira O padre falou pra eu acabar com essa cachaça Já faz tempo que eu bebo, acho que já terminei O padre e o fabricante estão de birra comigo Por isso eu me zanco e jogo ela na barriga Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei, porção cristal Que eu vou acabar com ela Bebo ela, engulo ela Dou uma rasteira nela Se ela me jogar no chão Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Veja que situação Jurei, porção cristal Que eu vou acabar com ela Bebo ela, engulo ela Dou uma rasteira nela Se ela me jogar no chão Eu vou acabar com ela Se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com ela, se ela não acabar comigo Bebo, na boca do litro, eu sou bebo, eu tô pendendo Mas ainda eu faço um quadro Sei que um dia eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com essa cachaça Eu vou acabar com essa cachaça Ela não vai acabar comigo, não Tá legal, tá legal, tá legal Oh, 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 oh Seu boiadeiro, hoje eu vou tocar Quero muita gente na festa pra farrear Seu boiadeiro, hoje eu vou tocar Quero muita gente na festa pra farrear Oi, boiadeiro, hoje eu vou tocar Quero muita gente na festa pra farrear Seu boiadeiro, hoje eu vou tocar Quero muita gente na festa pra tarrear Eu vim de longe pra fazer o meu forró Sou filho de Ogum, das cachoeiras, dos lençóis Eu trago paz, amor na cantoria Pra homem e mulher, dança com alegria Eu trago paz, amor na cantoria Pra homem e mulher, dança com alegria Eu trago paz, amor na cantoria Pra homem e mulher, dança com alegria Seu boiadeiro, hoje eu vou tocar Quero muita gente na festa pra tarrear Seu boiadeiro, hoje eu vou cantar Quero muita gente na festa pra tarrear Seu boiadeiro, hoje eu vou cantar Quero muita gente na festa pra tarrear Eu vim de longe pra fazer o meu forró Sou filho de Ogum, das cachoeiras, dos lençóis Eu trago paz, amor na cantoria Pra homem e mulher, dança com alegria Eu trago paz, amor na cantoria Pra homem e mulher, dança com alegria Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá legal, tá legal É como diz um grande cantor Amado Batista Existem momentos na vida Que lembramos até correr Ouvindo essa música eu conheci um alguém Que o destino não me deu o direito de ter Que o destino não me deu o direito de ter Tivemos apenas Uma noite de amor E nada mais De repente você se esqueceu E de nada lembrou De repente você se esqueceu E de nada lembrou Sandra Onde está você Que nunca vem Sandra Onde está você Que nunca vem Parece até que você Já tem outro alguém Parece até que você Já tem outro alguém Tivemos apenas Uma noite de amor E nada mais E nada mais E você me falou Tantas coisas bonitas Sobre o nosso amor De repente você De repente você se esqueceu E de nada lembrou De repente você se esqueceu E de nada lembrou Sandra Onde está você Que nunca vem Que nunca vem Já tem outro alguém Já tem outro alguém Já tem outro alguém Parece até que você Já tem outro alguém Parece até que você Já tem outro alguém Parece até que você Já tem outro alguém Eu fui ao garimpo E deixei A minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei Arrumei Muito dinheiro E mandei Pra minha moilé Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré Bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Bebo Meu amor Meu amor Tá legal Tá legal Curtindo Eu bebo Eu bebo É pra beber É pra beber Bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah Ah E com meus amigos Eu bebo Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah Ah E com meus amigos Eu bebo com prazer Leidiane Leidiane Meu amor Leidiane Eu te quero Meu amor Leidiane Leidiane Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Tá legal Tá legal Uh Se você vai ganhar Já vai bem naquela Cebejinha gelada Cochino Pepe Moreno É Pode beber Aô Coração bondido Essa é pra machucar As vezes As vezes Eu paro e penso Como pode acontecer O mundo tão lindo Existir alguém Igual a você Não sabe o que quer Diz que é feliz Mas eu não sei porquê Pergunto a mim mesmo Como ama alguém Igual a você Pergunto a mim mesmo Como ama alguém Igual a você Igual a você Coração bandido É o que você tem Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido É o que você tem Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido É o que você tem Coração bandido Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido É o que você tem Quer viver no mundo Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido É o que você tem Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido Coração bandido Coração bandido É o que você tem É o que você tem Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido Coração bandido Coração bandido É o que você tem Quer viver no mundo Feito vagabundo Sem amar ninguém Coração bandido Legenda Adriana Zanotto